Em reunião ordinária, a Comissão de Economia, Tecnologia, Minas e Energia aprovou o requerimento de autoria do deputado Jair Mioto, do PSC, solicitando a realização de uma reunião ampliada para discutir a situação da implementação da tecnologia 5G em Santa Catarina. O requerimento aprovado convida para participar da reunião representantes da Celesc e das empresas vencedoras do leilão realizado pela Anatel em novembro de 2021, a Unifique Telecom e a Vinite Telecom, além das operadoras Vivo, Tim e Claro. De acordo com o deputado Jair Mioto, o fim do prazo previsto para a implementação da tecnologia 5G nas capitais está próximo e não há informações sobre o início dos trabalhos. Essa reunião é importantíssima, porque afinal nós já estamos em abril praticamente, então você tem abril, maio, junho, quatro meses e até agora não vimos nenhum movimento concreto para a instalação e não queremos trabalhar com nenhuma possibilidade de prorrogação desse prazo, uma vez que Santa Catarina tem por hábito ser um estado de excelência e sair na frente. Então nós queremos que venha a acontecer, com certeza, 31 de julho, já está funcionando o 5G aqui na nossa capital.